Confira agora em primeira mão a manchete do Jornal do Comércio desta quarta-feira. Desempenho de janeiro é o melhor da história do PIN. O Polo Industrial de Manaus registrou em 2014 o melhor janeiro desde a criação da Zona Franca de Manaus há 47 anos, com o faturamento que superou os 6,45 bilhões. De acordo com os dados parciais dos indicadores de desempenho do Polo Industrial de Manaus, divulgados ontem pela SUFRAMA, o crescimento do faturamento em reais em relação a janeiro de 2013 foi de 20,15%, o maior em quatro anos. Já em dólares, o faturamento foi de 2,70 bilhões e a variação também positiva foi de 2,43%. O setor de eletroeletrônicos e bens de informática foi o que mais contribuiu com a alta com o faturamento de 3,23 bilhões no período e alta de 0,62% em relação ao primeiro mês do ano passado. Logo em seguida, aparece o setor de duas rodas que contribuiu com 1,2 bilhões em incremento de 3,61% de faturamento. Mais um camelódromo deve ser entregue em Manaus até o fim de semana. 160 trabalhadores serão remanejados para o novo espaço. Desde a relocação dos trabalhadores nos camelódromos, a principal reivindicação tem sido pela ampliação dos espaços. Está muito apertado, ficou muito cheio aquela coisa toda e ficou ruim de arrumar a banca, de manhã botar tudo. Então, se o pessoal vão dividir, espalhar mais, ficar mais espaço, com certeza vai ficar bem melhor. O novo prédio tem cerca de 900 metros quadrados. Vai funcionar na Avenida Floriano Peixoto, mesma via na qual já existe a Floriano Peixoto 1. O camelódromo vai abrigar 160 trabalhadores remanejados dos outros três locais. Para facilitar o acesso, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Seminf, está construindo uma escada com saída também para a Avenida Joaquim Nabuco. Alguma banca eventual que não foi contemplada no primeiro projeto, que constava na Eduardo Ribeiro, na Matriz e na SET, vai ser atendido agora nesse novo espaço. Também a ideia é dar o máximo de conforto possível, para que os camelódromos sejam o sucesso que nós pretendemos, junto com eles, essa ampliação, essas adequações, que estão sendo construídas a quatro mãos, Prefeitura e Cameloso. O camelódromo Floriano Peixoto 2 deverá ser inaugurado ainda esta semana. A gente já liberou a área, já asfaltou, está montando a cobertura. Agora são as instalações elétricas que estão sendo montadas hoje. Então a gente acredita que até o final da semana esse camelódromo está pronto para ser uma nova opção de compras, uma nova opção de serviços. Além da liberação do FGTS para os atingidos pela cheia do Rio Madeira, a Prefeitura de Porto Velho anuncia também a do INSS para aposentados e pensionistas. A repórter Iuli Maranha traz os detalhes. Olá, para você que acompanha a programação do Amazon Science, já aconteceu a liberação do FGTS para os atingidos da cheia do Rio Madeira. E agora nós vamos falar sobre a liberação do INSS, né, Prefeito? Eu falo com o Prefeito Dr. Mauro Nazife. Como foi feito, Prefeito, essa liberação? Nós solicitamos, quando dá vinda do Ministro da Integração a Porto Velho, que fosse encaminhado por ele ao Ministro da Previdência para a liberação de uma parcela antecipada do INSS. Fizemos uma segunda vez, depois pedimos o decreto de calamidade, que foi reconhecido pelo governo federal. Uma das diferenças da liberação do FGTS para o INSS. O FGTS é apenas para aquelas famílias que foram atingidas pela enchente. O INSS é para todos os aposentados e pensionistas do município de Porto Velho que recebem esse benefício de maneira permanente. Então, todos que vão aqui, desde a divisa com o município de Candeias até a divisa com o estado do Acre, passando pelo Baixo Maneira, aposentado e pensionista, pode ir na agência do INSS solicitar a antecipação dessa parcela a mais. Prefeito, o que isso gera na economia local? Isso aí vai haver um incremento se todos solicitarem algo em torno de 25 a 30 milhões de reais. É um valor importante, significativo, principalmente nesse momento que sabemos que a economia, tanto de Porto Velho, Guajará, Nova Mamoré, Acre, estão sendo prejudicadas pelas enchentes. Ela é boa para a população que irá receber e é boa para o município que virá gerar mais recursos aqui dentro. Obrigada, prefeito, pelas suas informações. E o Limaranho para o AmazonSat. A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas Emoan precisa de doadores de sangue. O local está com o estoque baixo para todas as tipagens sanguíneas, principalmente do tipo O positivo. Abastece toda a rede pública e privada de saúde, além de alguns hospitais do interior do estado. Atualmente, o local possui mais de 700 bolsas em estoque. Dessas, apenas 210 são O positivo. O número de doações desse tipo sanguíneo ainda é baixo. Até a Copa do Mundo, a meta é ter 800 bolsas O positivo. Mas, para isso, é preciso que as pessoas doem. Faz-se necessário que as pessoas entendam que sangue não se fabrica em laboratórios, sangue não se compra, só existe nas veias dos seres humanos. Isso depende do seu gesto de solidariedade humana, de fraternidade, exercício de cidadania mesmo, não é? Uma doação de sangue pode salvar até quatro vidas. Mas, infelizmente, poucas pessoas têm esse hábito. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 2% da população brasileira é doadora. Por isso, a maioria dos bancos de sangue estão em baixa. 1.7% doa e de 3% até 7% teria que doar. Isso é muito pouco ainda que nós temos aqui. Se leva em consideração que nós abastecemos o interior. Maria Clara, de 3 anos, foi diagnosticada com leucemia. E, desde então, sua vida mudou. A criança precisa receber sangue diariamente. Assim como ela, cerca de 3 mil pessoas mensalmente passam pelo Emoan lutando pela vida. E eu vejo o quão importante é a gente vir doar sangue. Quando eu ouvi aquela frase, doar sangue é doar vida, hoje eu vejo que, de fato, a gente não tem uma fábrica de sangue. É isso aí parte da solidariedade, do amor pelo próximo. A farmacêutica Vivian Reis reservou parte do seu tempo para doar sangue. Há três meses, ela colabora com o Hemocentro. Quantas vidas vão ser salvas através do sangue doado? Então, é de suma de importância. Para doar, o interessado precisa ter entre 18 e 67 anos, pesar no mínimo 50 quilos e estar bem alimentado. E o menor de idade deve ter autorização dos pais. A doação de sangue não é obrigatória, mas é uma responsabilidade de toda a população e pode salvar vidas. Com pequenas mudanças no dia a dia com relação ao uso da água, é possível conseguir diminuir a conta no fim do mês. Vamos conhecer algumas dicas para evitar o desperdício d'água. Olá, hoje nós vamos falar sobre a água e a economia. É muito importante você economizar água, por dois motivos. Primeiro, que a água está cada vez mais escassa. E o segundo, é que ela está cada vez mais cara. Você pode perceber isso na sua conta de água que chega todo mês. Então, tem dicas que, apesar de a gente falar várias vezes, você já ter escutado diversas vezes, tente colocar em prática. Por exemplo, na hora do banho, quando estiver se ensaboando, feche o seu registro. Quando estiver escovando os dentes, também feche o registro. Se você perceber vazamentos, fique atento, porque qualquer vazamento, por mínimo que seja, altera o valor no momento que você estiver pagando a conta. Outro detalhe, se a tubulação da sua casa for antiga, assim que possível, faça a substituição por canos novos. E nas torneiras, substitua aqueles modelos antigos por aqueles modelos eletrônicos automáticos. Tudo isso altera positivamente a sua conta de água no final do mês. E toda economia, o seu bolso, com certeza, vai agradecer. Ficamos por aqui. Até a próxima. Veja logo mais, as lojas do comércio amapaense já entraram no clima da Copa do Mundo. É daqui a pouco. Tchau, tchau.